Magrão comenta com nós mais sobre hidroponia. A gente é produtor de hidroponia há 10 anos. No vídeo de hoje você vai saber as vantagens e os conselhos do Magrão quando você for montar uma hidroponia ou você que já está trabalhando no ramo. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Hidroponia é fácil de trabalhar? Não é fácil. Esse dia um senhor veio e falou assim Magrão, quando eu montei minha hidroponia durante um ano foi tudo bem. E depois começou a surgir os problemas. Eu falei para ele assim, eu até brinquei com ele. Falei, ó, durante dois anos do casamento do Magrão, nossa, era top. Depois começou a aparecer umas briguinhas. Eu falei para ele, o problema ele vem depois mesmo, entendeu? Fiz uma brincadeira com ele. E a realidade é a coisa. O problema vem depois. Quando a pessoa te vende hidroponia, maravilha, produz aqui, produz. Dá uma olhada nessa rúcula aí, olha que coisa linda. Dá uma olhada que coisa linda. E vocês podem observar que a gente produz. Uma olhada, quantas bancadas de rúcula que a gente tem ali. Produz, produz. Agora que a gente vai chegar onde o Magrão quer comentar. Agora vem aqui, Marcelo. Vem caminhando para cá. Olha quantas bancadas vazias a gente está. Motores, desligado. Vem, Marcelo, passa para cá, faz favor. Vamos na outra estufa aqui. Que eu gosto de explicar para o pessoal, bem explicado. Para a gente não ter... Para a gente não aplicar. Que o que o Magrão gosta? O Magrão não gosta de empolgar e nem te desanimar. O Magrão, eu sou produtor. Eu não sou vendedor de estufa, não sou vendedor de hidroponia. Então eu não vou te vender nada. O vídeo de hoje você vai ficar, você vai ser orientado. Porque eu não gosto de chegar assim. Monta a hidroponia e você vai falar assim. A realidade da hidroponia. Por isso que o Magrão vem fazer o vídeo. Porque vocês cobram. Fala mais sobre a hidroponia. Então eu gosto de falar o quê? Claro e transparente. Doa a quem doer. Entendeu? É o que eu gosto de falar. Por isso que você vai ver onde eu vou chegar agora, certo? Agora vocês vêm e vêm aqui, ó. Vem caminhando aqui, Marcelo, ó. O Magrão está com uma estufa de 7 mil plantas ou mais. Quase 8 mil plantas. Porque ela é 8,30 por 75. Ela cabe aqui mais de 7 mil plantas, certo? Toda vazia. Todas as bancadas vazias. Filma lá embaixo o motor em cima da bancada. Dá uma olhada aqui aos motores, ó. Motor o Magrão desconectou. E deixou em cima da bancada. Para lá vazio também, certo? Mas o Magrão, agora que vem o detalhe que o Magrão falou para vocês, que vai orientar os produtores de hidroponia, sabe muito bem do que o Magrão está falando. Cascavel, Paraná, a gente tem um período de inverno. No inverno, comercializa. Quem acompanha nossos vídeos no canal, sabe que o Magrão muda um pouquinho de cultura no inverno. Planta um pouquinho de brócolis, um pouquinho de repolho, um pouco de couve-flor, tempero verde, couve-folha é onde vai sustentar a horta do Magrão. Porque o Magrão não vai me dar dinheiro no inverno. Almeirão, chicora, essas coisas ali, aqui, as outras folhas não vai dar tanto dinheiro. Então ele tem pouca saída. Se o Magrão encher toda essa estrutura de alface, ou ele vai ter que abaixar o preço para poder vender, e não vai vender tudo. Fazer oferta de R$1,50, R$1,99, R$1,00. E o prejuízo, ele vai ser grande. Então o que o Magrão montou? O Magrão montou a estrutura. No inverno, eu deixo ela, ó, fechadinha, né? Deixo ali um período, uns dois meses ali, fechadinha. Agora sim, vai começar o verão. Vai começar o verão, e o Magrão vai voltar a produzir. Agora no mês de outubro, a gente está entrando no mês de setembro, né? Final de começo de outubro, o Magrão volta a encher essa estufa de novo. Por quê? Porque quando chegar novembro e dezembro, que vai ter o período de venda, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril e até um pouquinho de maio, o Magrão tem o produto para vender no preço mais, no preço justo e o valor agregado. Porque a hidroponia, como é que o Magrão faz? Se eu tivesse enchido toda essa estufa, eu não teria venda. Como todos os produtores sabem, você tem que pegar e jogar esse produto fora. Ou ficar ofertando em preço barato. Hortaliças é igual praia. Você aproveita ali oito meses e fatura bem. Porque na praia, o que o cara faz, né? Ele aproveita o verão e ajunta o dinheiro, porque ele sabe que no inverno ele não adianta bater a cabeça. Não adianta ele querer pular pra cá, pular pra lá, porque ele não vai ter o resultado. O que ele faz? Pega o montante do verão e inclui junto com o inverno e faz o balanço. Opa, deu bem, né? Se eu pegar o verão, vim de bem, eu posso fechar minha estufa no inverno, que eu vou ficar trabalhando pra quê? Vou ficar lá me matando, embalando alface, colhendo e mandando pro mercado com preço baratinho e não obtendo lucro. Então, mantenha a sua hidroponia só com a produção necessária pra você vender o baixo. Porque o baixo, que eu falo, aquela quantidade de 40% da tua produção, você tá produzindo 100%. Baixa pra 50% no inverno, né? Você pode dizer que a gente tem plantação de hidroponia. Baixa 50% que você vai conseguir vender e obter lucro. Se a gente correr no 100%, a gente não vai conseguir vender, a gente vai pegar o lucro daquela que a gente vendeu e vai incluir naquela um que a gente jogou fora, trabalhamos de graça. Viu que dica? Trabalhamos de graça. Então, eu tô falando pra você não montar hidroponia. Você que está no ramo do campo aberto, é agora que vem minha comparação. Marcelo, faz favor. Deixa eu comparar, deixa eu fazer a comparação pra eles aqui, pra eles entenderem bem. Eu tenho uma churrascaria, que é lá espeto corrido, né? Todo domingo você vai lá, espeto corrido, espeto corrido. E eu estou vendo uma possibilidade de eu trabalhar por quilo. Porque o espeto corrido tá me dando muita despesa, ou eu não pego tudo público, entendeu? Que eu gostaria de aumentar meu faturamento, né? Queria agregar um valor a mais. Eu tô servindo o espeto corrido? Não, domingo que vem a norma nossa aqui vai ser quilo. Aí você muda pro quilo, é só quilo e quilo. Você vai perder muito cliente, porque tem aquele que gosta de espeto corrido. Então, como é que a pessoa faz? Domingo que vem a gente vai implantar o espeto corrido e vamos implantar o quilo. Aquela mulher ou aquele homem que come 200, 300 gramas de alimentação, não vai ficar pagando igual aquele homem que come 2 quilos de comida. Você tá me entendendo? Então vai ser um preço justo. Ah, eu vou lá com a minha família, eu gosto de carne, eu vou comer espeto corrido. Minha família não vai lá e pega por quilo. Então o que acontece? Ele pegou os dois públicos. Eu vou lá porque eu gosto de espeto corrido, minha família gosta de quilo, gosta de pegar alguma coisinha menos. Pegou o público. Você tá no home de hortaliça, tá trabalhando no chão, não abandona o chão e parte só pra hidroponia, porque você pode ter esse problema, que nem eu te falei, espeto corrido o quilo, eu não quero, então eu vou lá onde tem espeto corrido. Então você vai mudando aos poucos. A rúcula é difícil de produzir no chão? É mais difícil, na hidroponia é mais fácil. Então você monta uma estufa pra você poder produzir rúcula. Você monta uma estufa pra você produzir um pouco de alface, que tem aquele domingão que você tá meio cansado, ou chovendo, você vai lá e usa o teu produto da hidroponia. Isso são dicas, pessoal. Se vocês copiaram essa dica do magrão, não tem como dar errado. Agora você fala assim, não, eu tô cansado no chão, tá me dando dor nas costas, vou montar uma hidroponia e amanhã eu só tenho produto hidropônico. Você vai fazer uma reversão muito grande que você vai perder cliente. Agora se você iria acostumando o teu cliente aos poucos, né? Ó, e esse alface aqui? Gente, deu uma chuva muito pesada, o produto do chão danificou um pouco, eu trouxe esse produto hidropônico. O cara vai agradecer você. Nossa, que maravilha! E você já mostrou o teu produto. Você tá me entendendo? Porque ele era acostumado com o produto. Você muda do dia pra noite. Isso, gente, é dica de ouro. O magrão tá falando pra você não montar hidroponia, não é isso que o magrão tá falando. O magrão tá falando se você quiser montar hidroponia, você vai pro caminho devagarzinho. Monta uma estufa, aprenda a produzir, seja especialista na área. Opa, tô conseguindo. Quer aumentar um pouquinho? Monta mais duas estufas, porque o magrão consegue sobreviver bem no mercado, fazendo essas jogadas que ele faz aqui, deixar uma estrutura desse tamanho, dois, três meses fechado, porque não ia me dar lucro mesmo? Porque eu aprendi. Você acha que lá no começo, quando eu montei hidroponia, eu não jogava fora no inverno? É claro que eu jogava. No segundo inverno, você acha que eu não joguei fora? É claro que eu joguei. Agora no terceiro, eu falei, cara, apanhei duas vezes. Rasguei meu dinheiro duas vezes, eu vou rasgar a terceira? Mas não vou mesmo. Tomei atitude. Obtive lucro. O outro ano, tomei atitude. Porque muitas vezes o cara fala assim, não vou plantar porque se der uma geada, uma chuva de pedra, uma geada na roça do vizinho, no campo aberto, eu tô com o borso cheio. Aí Deus é a favor de todo mundo, não manda esse geadão que o cara esperava. Entendeu? Não manda esse estemporal que o cara esperava. E todo mundo produziu e ele jogou fora a produção. Porque eu digo o seguinte, se você... Ah, mas a gente tem que apostar. A gente tem que apostar num negócio mais seguro. Tem que apostar num negócio pra não rasgar nosso dinheiro. Porque você tem cinco reais lá, vai apostar na Mega Sena, mas é cinco reais que não vai te falir. Agora você apostar numa plantação nessa quantidade aqui, pra você jogar fora, corre o risco sério de você adquirir dívida e o próximo mês você tá lá no gerente do banco pedindo um dinheirinho emprestado. Aí você vai ter que ganhar dinheiro pra sustentar a sua horta e mais pra pagar um pouquinho de juros. Você acha que a gente aguenta? Não aguenta. Eu aconselho você, quer entrar no home de hidroponia, gente, é bom, não é ruim, né? Desde que você procure um profissional da área ali pra poder tá te orientando e você está aí emplacando aos poucos esse negócio pra você. Não se empolgue em nada, certo? Não deixe aquele impulso do primeira camada do nosso cérebro tomar atitude. A pessoa tipo, ô, hidroponia, hidroponia, opa, né? Pensa com a segunda camadinha do cérebro que o sucesso vai ser perfeito. Pra você que pediu mais vídeos nossos da hidroponia, está ali, o Magrão não engana ninguém, eu falo a realidade, né? Como nossos vídeos, nós somos muito transparentes, graças a Deus. Porque eu gosto de orientar as pessoas pra elas obteram sucesso. Eu não gosto, não coloco ninguém no caminho. Somos abertos a questionamento. Gostou do nosso vídeo? Deixa um like, se inscreva no canal. Tem um amigo seu que tem intenção de montar hidroponia, um primo seu, um parente, compartilha esse vídeo com ele. Fala assim, dá uma olhada aqui com o Magrão falando da hidroponia, né? A gente tem uns contatos e a gente dá informação gratuita pra vocês, certo? Agradeço a todos. Tenha ali um bom final de semana. Um bom dia, uma boa noite. Obrigado pelo like, pelos comentários. Gostou? Comenta. Não gostou? Comenta também. A gente aceita, a gente é aberto pra tudo, né? A gente só tenta fazer o melhor. Um abraço a todos. Lembrando vocês que eu quero mandar um abraço pras crianças. Porque são milhares e milhares de crianças que acompanham nós. Porque o nosso conteúdo é um conteúdo saudável. O nosso conteúdo é um conteúdo ótimo. Que é onde o YouTube ou as redes sociais não tem medo de compartilhar ou de fazer o nosso conteúdo crescer. Porque não falamos nada de bobagem. Porque a gente conhece as famílias. A gente sabe o que devemos compartilhar no nosso canal. Conteúdo com qualidade. Um abraço a todos. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.